Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o ICMS default Você vai conhecer os impactos e o que muda neste ano de 2018 Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Você já sabe os impactos do ICMS default Nunca ouviu falar? Então saiba que o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços Mais conhecido por ICMS É um tributo que incide sobre a maioria das operações de compra, de venda, transportes e prestações de serviços Realizadas neste Brasilzão Ele está entre os impostos que mais são cobrados dos consumidores Mesmo que alguns não saibam nem da sua existência O consumidor pode até não saber, mas quando efetua qualquer compra ele já está pagando o tributo Incluso aí no valor do item adquirido Esse imposto é cobrado pelos governos estaduais e pelo Distrito Federal Que utilizam o valor arrecadado pra investir sem precisar repassar pra União Vamos ver aqui sobre o que que incide o imposto do ICMS Esse imposto é cobrado nas seguintes situações que eu vou colocar pra vocês aí no vídeo A primeira delas é a prestação de serviço de transporte Seja intermunicipal ou interestadual O ICMS também incide sobre a prestação de serviço de comunicação que apresentem custos Por exemplo aí na sua internet, na sua conta de telefone O ICMS também incide na entrada de mercadorias vindas do exterior Não seria diferente também com a circulação de mercadorias Até mesmo a alimentação em restaurantes e bares E o ICMS também incide na entrada de petróleo no território nacional Incluindo os derivados do petróleo como diesel, gasolina e outros O ICMS possui uma alíquota que varia de acordo com as unidades federativas Mas boa parte dos estados apresentam uma porcentagem de 18% Para os leigos a alíquota é de forma resumida um parâmetro do cálculo Pra ilustrar eu vou dar um exemplo Vamos supor que a base de cálculo de um produto ou serviço for de R$ 100 Daí então R$ 18 vão para os estados em forma de imposto Ou seja, do ICMS Vamos ver aí como que funciona o ICMS default nas compras pela internet No ano de 2015 o governo federal brasileiro criou a emenda constitucional 87 Que modifica as regras para o ICMS Pode parecer complexo, mas é fácil de entender como tudo funciona Trata-se aí do diferencial de alíquota de ICMS Também chamado de default Por isso que fala default, diferencial de alíquota É a abreviação aí Que tem por objetivo cessar, ou seja, acabar com uma briga fiscal A famosa guerra fiscal entre os estados Uma vez que as tarifas são diferentes entre eles Nesse sentido aí são impactadas aquelas empresas que vendem para outras unidades federativas Principalmente quando a venda é pela internet Anteriormente se uma empresa do Ceará, por exemplo, vendesse um produto para Goiás O vendedor arrecadava o imposto integralmente para o seu estado Com a mudança os valores passam a ser compartilhados entre os estados E como já falei neste vídeo, as tarifas diferem Ou seja, muda muito um pouco aí de estado para estado Por isso, na tentativa de equilibrar as transações O governo criou a emenda 87 Como uma base de sustentação para essa questão tributária Vamos analisar aqui como que é feito este cálculo Todos os contribuintes do ICMS que praticam operações interestaduais com não contribuintes Como por exemplo pessoas físicas Devem recolher o valor desse tributo A partir da diferença entre a alíquota interna no estado destinatário E a alíquota interestadual praticada O cálculo é feito de uma forma que seja encontrada essa diferença Vou dar um exemplo aí para vocês Vamos supor que uma mercadoria vai ser transportada do Ceará para o Rio Grande do Norte A tarifa interestadual vai ser de 12% A alíquota do ICMS do Rio Grande do Norte é de 18% Desta forma o resultado do default, do diferencial de alíquota Vai ser de 6% sobre o valor da operação Repare, a diferença é de 18% para 12% Dá um número de 6% Ainda com o exemplo que eu trouxe aqui para vocês Vamos supor o seguinte Que a mercadoria tem um custo de 100 reais 6 desse total é o diferencial de alíquota Ou seja, o default Em 2016 a regra estabelecida que 40% desse valor Seria encaminhado ao estado de destino E 60% para o estado de origem Nesse sentido aí Dos 6 reais 3,60 reais pertenceria ao Ceará E 2,40 reais ia para o estado Que é a partilha da diferença da alíquota Que vai ser de 20% para o estado de origem E 80% para o de destino O esperado é que até 2019 Todo o valor caiba na unidade federativa de destino Por isso é muito importante se atentar As novas atualizações E investir no melhor controle do seu negócio E num sistema de gestão aí que seja exemplar E para aplicar essas novas obrigações em sua empresa É preciso compreender bem como tudo funciona Daí a intenção de trazer esse vídeo para poder esclarecer Tem que entender como tudo funciona Desde a tributação dos produtos Passando pela ciência do preço correto Até o entendimento da realização do cálculo E emissão do default da forma correta Conhecer o valor da alíquota de transações interestaduais E do que é cobrado pelo estado de destino Também é um passo importante Eu sugiro estudar a resolução 22 de 1989 do Senado Federal Que determina quais as alíquotas que deverão ser praticadas Nas operações interestaduais Vou deixar ele aí para vocês aqui na descrição do vídeo Bom pessoal, qualquer dúvida aí deixa nos comentários Muito obrigado a quem acompanhou até aqui E até a próxima E até a próxima E aí Tchau, tchau.